Eu tomo de tudo, de tudo é isso, pode ser anel, mas compra uma fita, quem que quer para depois, você vai comportar para nós, você compra uma fita com o maior, com o conjunto que você quer. Muito difícil, e um dia, depois de hoje, que agora fazemos uma fita, eu preciso agradecer a eles. Pela nossa própria vida, e acima de tudo, porque por tudo que eles criaram, ele deu um presente que podia gostar. Pela nossa própria vida. Pela nossa própria vida. Pela nossa própria vida. Pela nossa própria vida. Pela nossa 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 própria 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 vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música E aí o sol, o sol é o branco. Não é? Não há luz no horizonte. A gente vai achar que não tá mais. Não tem mais que o sonho. Não tem mais que o sonho. Não tem mais que o sonho. É que o sonho é acreditar. E aí você só pode. Esperança é a gente. Deixa a gostar. Vou ficar um pouquinho maior. Vai parar. Eu esqueci. Não sei. Eu vou voltar. Vamos sacar o tom de antes de novo. É. Então, 60 anos, eu não tinha lá. Eu queria que a gente se abra com o outro. Eu queria que a gente se abra com o outro. Eu queria que a gente se abra com o outro. Eu queria que a gente se abra com o outro. É, eu não conto. Eu queria que a gente se abra com ela. Ela estava passeando assim lá nos Estados Unidos. Eu não sei o outro lá. Então, se ele não aparece, é bom eu não sai agora. Eu não sei o outro lá e eu vou pedir que eu conheço marco de sucesso. É. Nós é, nós. Eu não sei o que eu sonhei por ela. É, eu acho que-a gente tem um domingo. Eu acho que não é? Eu sou o melhor? Eu não sei o melhor. Eu não sei. Eu não sei o melhor. Eu não sei o melhor. Eu não sei o melhor. Eu posso falar. Eu não sei o melhor. Eu estou lá. a perdeira? a chuva, a chuva, a chuva! a chuva, a chuva! oi, viva a fana! olha lá, como é que os cais quiser amei nada assim? Olha onde é que a boneca já está aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, como o meu papai Noel. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. 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 Saffaella! Agora ela vai ver o quadro, olha o que fez, olha o que fez. Natal 96, hein? E aí está, meu irmão. Ei!